Aqui no Rio Grande do Sul, o que já vem sendo implantado, Milanês, para poder melhorar a qualidade de vida e a emissão de CO2? Bom, em primeiro lugar, nós estamos levantando a experiência gaúcha que existia de forma independente, organizada, seja por empresas, seja por iniciativas pessoais, ONGs, igrejas, o que for, né? Porque a gente tem que, primeiro, saber o que conhece para poder propor. Mas nós já estamos, por exemplo, agora está sendo criado o Sistema Estadual de Gestão Ambiental, onde nós vamos fazer o tema de casa em termos de governo e todos os órgãos, empresas, fundações e tal do governo terão seus núcleos de gestão ambiental e vão se reportar a um conselho interinstitucional que vai tomar ações da separação de lixo, a economia de energia, revisão de consumo de água, de consumo de ar-condicionado, tantas coisas importantes que é, vamos dizer, a obrigação do Estado dar o exemplo. Então, é a mesma coisa que eu estava falando, esse livro que vai ser lançado agora em junho, é um esforço do GISA, que é um grupo de 13 tribunais... Que é Compras Públicas Sustentáveis. Compras Públicas Sustentáveis. É o produto de trabalho de vários anos, de vários tribunais federais e estaduais aqui no Estado, tem esse grupo GISA, inclusive o Ministério Público dentro, o AB, e o Governo do Estado, que estão fazendo uma parceria e vão mostrar as compras que fazem, os termos de referência, porque é um livro voltado não só à importância disso, mas, sobretudo, como fazer isso dentro da lei. Porque a compra sustentável, ela, em geral, hoje nós temos leis federais que permitem pagar um pouco mais por um produto que é sustentável. Então, isso é muito bom, porque no passado as concorrências tinham que ser só por preço, aí não tinha nenhuma condição. O que era uma porcaria e que menos durava é o que vencia. Então, agora tem essa definição técnica e o que nós queremos ajudar é as prefeituras, enfim, a todos os órgãos, inclusive empresas, que façam isso. Então, a gente dá, vamos dizer, os caminhos que já foram descobertos, tem muito mais para fazer. Mas é importante, nós queremos botar no livro online também e ficar atualizando. Nós estamos lançando a página do RS Sustentável que vai servir principalmente para essas experiências. A URGS tem uma coisa importante? Vamos botar lá, vamos ter um centro de referência estadual de conhecimento. Olha, na minha casa eu fiz assim, funciona assim, eu economizo energia, eu economizo ar-condicionado, eu economizo água. Socializar esse conhecimento, porque isso é uma coisa, os colégios procuram, não sabem onde procurar e, às vezes, tem coisas que também não são muito boas. Então, a gente tem, pelo menos, uma referência um pouco mais estudada, mais criteriosa de seleção. Tu falaste, inicialmente, da questão dos impostos, não é? A gente tem um caso bem típico, é lá na cidade de São Paulo, que o principal sistema de abastecimento d'água, o sistema cantareira, está com 12% da capacidade. Ou seja, quando foi criado esse sistema para abastecer a água potável, não se previa um nível tão baixo, é o nível mais baixo da história, certo? Com 12%. Então, o que aconteceu? No começo do ano, o ano passado, a chuva da Amazônia, o Vanessa falando que era importante, essa chuva, no verão, vem para o sul, vem para o sudeste, e nos dá condições de agricultura e de abastecimento d'água. O que aconteceu? Essa chuva se localizou em Rondônia, onde há grande transbordamento dos rios Madeira, no Acre, né? O que aconteceu? Está faltando água. Isso é sinal evidente, esse mais outro, no conjunto, da alteração do clima. Então, assim, daqui a pouco, pode ter um problema sério de falta d'água. Então, esse tipo de coisa vai ser cada vez mais comum se a gente não mudar o rumo atual dos acontecimentos, se a gente não mudar a matriz energética. O que o governo de São Paulo está propondo? Desconto para as economias, as casas, que reduzem o consumo. Então, aumentando o imposto para quem vai além da cota média. E o surpreendente, o que mais, até saiu nas notícias nesta terça-feira, é que o que mais está consumindo água é o próprio governo estadual. É o próprio governo estadual. É impressionante, pedindo para a população diminuir o consumo e o governo aumenta. A gente não pode exigir das pessoas se não consegue dar o exemplo. E quais são as expectativas agora para a conferência das Nações Unidas sobre o clima que vai acontecer no Peru? Bom, as expectativas são sempre as melhores possíveis. O quinto relatório do IPCC, ele trouxe mais uma vez a clareza da ciência para a mudança do clima, dando um aporte técnico para a discussão política. O que os governos podem pensar e refletir sobre isso? Então, nós entendemos que do ponto científico, tecnológico, está tudo perfeito. Nós temos o entendimento do que acontece. A dificuldade é sempre aquela rodada de negociações em que você envolve política externa, economia, troca disso, troca daquilo, e a visão de mercado e de sociedade. Então, é difícil por natureza termos acordos maravilhosos nos primeiros dias. Mas estas conferências e o cenário internacional China, Estados Unidos e Índia, atualmente, colaboram, são propositivos para que esta conferência seja bem mais produtiva que as anteriores. E eu não estou tirando nenhum valor das anteriores. Os piores resultados nas conferências anteriores, eles estão nos garantindo o que deveria ter sido feito há década ou há duas décadas atrás. A questão que eu acho é o seguinte, a gente já perdeu muito tempo e essa crise, essa alteração do ecossistema, acontece assim que a vida, como surgiu no planeta, ela se dá num equilíbrio muito fino e dinâmico. Certo? Por exemplo, essa questão, as pessoas iam contaminar o ar com gás carbônico. Mas, para a gente ter uma ideia, 90% da atmosfera do planeta está em 16 quilômetros de altura. Ou seja, é uma camada fina e se a gente tem uma visão maior, a Terra, o que nos mantém vivo, é uma camada de 16 quilômetros que a gente permite respirar. Então, é muito pouco. As pessoas não têm noção dos limites, os limites da vida no planeta. Ela tem limites e vai nos prejudicar. E esse sistema, esse aumento da temperatura, já está ocasionando, por exemplo, a diminuição do funcionamento do sistema termoalino de correntes marítimas. Ou seja, todas as correntes dos oceanos, ela tem um ciclo porque a água fria chega perto da Groenlândia, vem do Caribe e abaixa, certo? Tem esse sistema. Então, a velocidade já baixou 30%. Ou seja, pode acontecer uma situação que essas correntes mudem. E aí vai mudar todo o clima e a gente pode passar fome, certo? Outra questão, a questão do derretimento da camada de gelo do Ártico. Embaixo do Ártico, na Sibéria, tem muito metano que está congelado. No momento que aquele mar aumenta, pode borbulhar metano. Então, a gente está correndo sério, a gente está brincando com fogo, literalmente. A gente está brincando com coisas muito preciosas que, para retornar à condição normal, vai ser complicado. Vai demorar muito tempo. Bom, se você quiser ampliar um pouco mais o seu conhecimento a respeito do assunto, nós vamos às dicas de livros e filmes dos nossos convidados. A primeira dica é do Francisco Aquino, é o livro Tempestades dos Meus Netos. O que trata essa obra, Aquino? Bom, é uma tradução do livro do James Hansen. O James Hansen é o mais renomado climatologista dos Estados Unidos. Ele explica o que a ciência do clima fez nos últimos 50, 100 anos para entender a atual mudança do clima e revela a dificuldade política e a inabilidade que a humanidade tem tido para ter uma ação pragmática para minimizar o mais rápido possível os impactos das mudanças do clima. Então, o título diz diretamente que os netos do James Hansen sofrerão, no seu cotidiano, chuvas intensas, tempestades mais fortes, ondas de calor, ondas de frio, custo maior para a alimentação e assim por diante, devido ao impacto das mudanças do clima na humanidade. É interessante também pontuar que este livro, ele faz inicialmente todo o histórico técnico-científico, aprofunda na questão política americana e internacional e traz para o que exatamente nós discutimos no programa de hoje. Já a dica do Celso de livro é uma verdade inconveniente. Isso, esse livro foi escrito pelo Al Gore, que foi vice-presidente dos Estados Unidos na época do Clinton e foi um dos primeiros livros, uma das primeiras pessoas a lançar essa questão em termos globais. Interessante que ele até cita como prova, assim, como uma das coisas mais consistentes de mudança do clima é a existência do que aconteceu, o Furacão Catarina em 2004. Olha, aquela região nunca teve, o Furacão agora teve. Então ele cita aqui. E ele coloca, de uma forma didática, todas essas questões, que a gente tem que ter um limite, a sociedade humana tem que ter um limite, tudo que a tecnologia tem que ter um limite, tem que ser ponderada. E ele também tem uma questão pessoal, que ele, a família dele, no Tennessee, era produtor de fumo. Então sempre, olha, vamos produzir fumo, vamos ganhar dinheiro, não é? Então vamos desenvolver. E o parente dele teve câncer de pulmão. Então ele ficou assim, opa, será que é melhor plantar fumo? Até no estado, o estado está mudando a nossa vocação de fumo pela vocação agroecológica. Já as dicas de filmes, a do milanesa, é o dia depois de amanhã. O dia depois de amanhã é uma ficção muito interessante, porque, dentre outras coisas, ela trabalha com a ideia das correntes marítimas mudarem os delta térmicos e parar. E aí ia haver um congelamento, que é uma das hipóteses absolutamente razoáveis. Então eu acho que é muito importante, e esse filme mostra, é o seguinte, que nós não estamos distantes, daqui a 20 anos vamos ter um clima mais. Em muito menos tempo nós podemos ter um colapso que nos leve. E quando a gente diz, não é o final do planeta, o planeta vai continuar existindo, o que? Vai sumir a espécie humana, ou grande parte dela. Porque a espécie humana, ela é dependente de muito mais itens. Dentre eles, os milhões de anos que foram feitos para fixar esse carbono que nós estamos liberando, que foram milhões e milhões de anos fixando eles em carvão mineral, em petróleo, de uma forma, tirando ele da atmosfera para esfriar o planeta, para nós conseguimos viver. Nós e várias outras espécies delicadas como nós. Quer dizer que nós estamos em risco. Agora esse carbono está voltando. Então é um contrassenso ambiental. Já a dica de filme do Aquino é o livro indicado pelo Celso, Uma Verdade Inconveniente, que também virou filme. Exato, exato. Eu aproveitei o gancho aqui das dicas literárias, porque é o seguinte, o Al Gore tem dois aspectos importantes do filme do Al Gore, do livro, inclusive. Primeiro, o Al Gore não fez o livro e nem o filme para se promover politicamente. Ele fez isso porque ele tem total conhecimento de estudar em universidades importantes dos Estados Unidos para lançar a visão global das mudanças ambientais globais e os impactos na humanidade. Segundo, o senador Al Gore foi o único senador no Congresso americano que topou fazer o filme e fazer o livro, revelando as políticas do governo Bush, reprimindo toda a divulgação do conhecimento científico nas últimas décadas. Então o Al Gore, ele saiu em defesa da comunidade científica americana e em parte internacional, mostrando, revelando para o mundo que as mudanças climáticas sim existem, elas são importantes e afetam diretamente a nossa vida. Já a dica de filme do Celso, rapidamente, é Home, Nossa Casa, Nossa Terra. Isso, é um filme belíssimo porque é feito em 80 países, só por locações por avião e por helicóptero. Então ele consegue mostrar no filme, ele mostra a evolução da vida no planeta, mostrando os locais que no início eram vulcões, eram inóspitos, que ainda são, e mostrando toda a evolução das espécies, não é? Das situações, chegando até, mostrando situações de equilíbrio, de agricultura, de paisagens modificadas e de formas belíssimas pelos homens na África, na América do Sul, não é? Tá certo. E chega ao ponto assim que mostra o degelo do Ártico, né? A geleira se acabando. Gente, muito obrigada pela participação de vocês, o programa Mobiliza de hoje vai ficando por aqui. A você que esteve na nossa companhia, obrigada pela audiência. Lembrando que o Mobiliza vai ao ar todas as terças-feiras, às 11h30 da noite, com reprises aos sábados. Nos encontramos na próxima semana, espero você. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri